Porque dançar a dois é muito bom A força do meu sertão Tipicamente brasileiro, orgulhosamente nordestino Apresentamos a vocês o nosso chão cachado, o nosso povo suado Nossa fé na procissão de um povo que não desiste não Com sotaque gostoso, um rebeleixo que só a gente tem Confiram o que o Nordeste tem Tem uma galinha hoje, ó Mas além da profunda, me fazer a missão Hoje é um dia de sol, alegreia de empolão É contínuo o meu irmão Tiet, 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 tiet Tiet, tiet, tiet Quando o dia tre attorneys é ariedade pela pessoa Ele é o melhor que o acabele Eleите adorarem o dia já Pra buscar sem afluo Ele tem coração Hoje é o dia de sol, alegria de sol, cabelo de verão Hoje é o dia de sol, alegria de sol, cabelo de verão Hoje é o dia de sol